Uma das maiores instituições de ensino superior da Bahia, a Faculdade Anísio Teixeira, há 15 anos, vem ajudando a construir uma nova história na vida de milhares de alunos. Falar da FAT para mim é como falar de uma segunda família. Foi nela que eu amadureci tanto com pessoa quanto com estudante. A FAT também conta com grandiosos profissionais, que ajudam a gente não só com o conteúdo programático do universo acadêmico, mas ajudam a gente na vida. E é por isso que temos orgulho de ser FAT. FAT, fazendo a sua vida acontecer.